Neste vídeo vamos abordar a temática de colocação de rodapés fixos em vídeo, ou seja, vamos abordar como colocar um rodapé, por exemplo, neste vídeo, em que ele permaneça fixo durante todo o vídeo, ou seja, o vídeo continua a ser reproduzido e o rodapé mantém-se lá. Nós vamos aqui do lado direito no Premiere Pro CC 2020 e clicamos em gráficos essenciais. Depois vocês têm aqui vários gráficos já pré-constituídos do Premiere. Vocês podem criar um gráfico manualmente, podem acrescentar uma imagem, podem acrescentar texto, mas têm já aqui alguns pré-definidos. Nós vamos usar aqui alguns já pré-definidos da biblioteca. Por exemplo, eu vou selecionar este e vocês, para arrastarem para o vídeo, clicam nele e arrastam aqui para cima do vídeo. Eu penso que já falei em vídeos anteriores, mas vou relembrar. Os vídeos são vistos de cima para baixo, ou seja, nestas camadas de vídeo, nós temos aqui uma, duas, três camadas, vídeo 3, camada de vídeo 3, camada de vídeo 2 e camada de vídeo 1. Aquilo que prevalece primeiro é o que está em cima e depois, por último, o que está em baixo, ou seja, este gráfico tem prioridade sobre este e sobre este. Vocês têm já aqui este rodapé fixo, eu alterei aqui o tamanho, mas vocês podem clicar nele e podem até alterar o seu nome. Cliquei duas vezes e vou, por exemplo, aqui, alterar o nome para paisagem tropical, por exemplo. Ou seja, eu alterei aqui, por exemplo, o nome e tenho aqui então o rodapé fixo, e ele vai ficar sempre, atenção que isto é um efeito, ou seja, um rodapé de efeito. Temos aqui que ele vai-se iniciando com esta transição, porque isto é um gráfico que já está pré-definido e ele continua assim, ele continua e depois, ao sair, ele sai também da mesma forma do que entra. Mas eu posso alterar aqui a duração, por exemplo, clico com o rodapé fixo e zero frames. Ok. Vocês veem que ele altera. A parte inicial, ele permanece com o efeito, continua sempre com o rodapé fixo durante todo o vídeo, mesmo com outra transição, porque esta camada de vídeo tem prioridade sobre as outras. Depois, no fim, ele irá fazer o efeito contrário para desaparecer. Ok. Vocês podem então assim introduzir um rodapé. Vocês podem introduzir outros tipos de rodapés. Vocês têm aqui várias opções, por exemplo, eu vou apagar então agora esta. Tem aqui esta opção. Eu o arrasto para aqui. Funciona da mesma forma. Ele está aqui a fazer, ou seja, ele faz aqui um pequeno efeito de entrada e fica então aqui um rodapé em que eu posso alterar o nome e colocar, por exemplo, natureza. Ok. Ele está editado e ele então avança aqui quando inicia desta forma. Depois chega ao fim e ele sai então com o efeito. Eu posso então chegar aqui e fazer o mesmo. Velocidade de duração. Passo, por exemplo, para 15 segundos. Ok. Ele altera e fica durante todo este tempo. Isto é um tipo de rodapé que vocês podem então colocar aqui no Premiere. Por esta semana ficamos então por aqui. Ficaram a saber como colocar um rodapé num vídeo. Um rodapé fixo. Atenção. Este é um rodapé fixo. Embora tenha aqui alguma entrada e saída com efeito. Mas é um rodapé fixo. Quer dizer que ele fica estático durante pelo menos a maior parte do tempo e não na entrada ou na saída. Obrigado e vemos-nos então no próximo vídeo. Adeus. Tchau. 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 Tchau.